Olha só, Deus manda te dizer neste momento que pra cada madrugada de choro, ele tem um dia de festa pra você. Pra cada oração que você fez, ele tem um milagre preparado pra você. Então descanse o teu coração, porque esse dia de choro está chegando ao fim. Descanse o teu coração, porque o dia mau está chegando ao fim. E Deus está trazendo novidade pra você. Tem festa, vai ter comemoração, vai ter celebração. Aí no teu cenário, se você crê e toma posse, confirma aí nos comentários dizendo amém.